Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Um espaço onde são ofertados serviços de assistência jurídica à comunidade sergipana, mas que também serve como centro formador de futuros operadores do direito. Esse é o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIT, projeto que compõe o quadro de ações extensionistas e garantem à Universidade Tiradentes o status de instituição com responsabilidade social. Esse é o tema do episódio de hoje da série Ação na Extensão. Confira! O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes, conhecido como NPJ, é o lugar de aperfeiçoamento das técnicas e conhecimento dos alunos de direito da UNIT. A gente tem um cuidado muito forte para que no processo formativo dos nossos alunos, enquanto Universidade Tiradentes, ele possa não só ter o arcabouço teórico, que lhe possibilite exercer a sua profissão, mas também a prática. E a Universidade Tiradentes, por meio da extensão, oferece à comunidade sergipana diversos serviços provenientes dos diversos cursos que a instituição possui. E como, falando aqui pelo curso de direito, no NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, a gente oferece aí uma assistência jurídica de qualidade e totalmente gratuita à população sergipana, tanto em Aracaju quanto nos interiores. Itabaiana, própria, a instância. É lá que a estudante Brenda Abreu dá os primeiros passos na carreira profissional. Trabalhar aqui no Núcleo como estagiária me fez criar uma confiança muito necessária para a atuação no mercado de trabalho. Hoje eu me sinto bem mais confiante, me sinto preparada realmente para lidar com clientes, com o processo em si. Desde 1997, o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIT forma profissionais preparados para o mercado de trabalho. E mais do que isso, presta serviços à comunidade sergipana. O Núcleo presta serviço de assistência e orientação jurídica para qualquer cidadão com a renda de até três salários mínimos. O atendimento pode ser presencial ou online. Desde orientação jurídica até assistência judiciária gratuita, ou seja, com patrocínio de ações perante o Poder Judiciário, esses são os serviços que a gente oferece. Mas vai muito mais além de um atendimento jurídico ou um patrocínio por meio dos nossos advogados em ações judiciais. Tem as audiências de conciliação, os atendimentos jurídicos, o patrocínio de ações totalmente gratuito, além de vários outros convênios com a Advocacia Geral da União, com a Defensoria Pública do Estado, na parte de execução penal, e também com a Justiça Federal agora, que estamos iniciando, o estágio obrigatório, o aluno pode fazer o estágio, tanto no NPJ como nesses órgãos parceiros aí que nós mantemos convênio. Só que o mais importante lá no núcleo é a prestação de serviço, o contato humano. O NPJ tem algo muito especial e peculiar, porque ele trabalha com assistidos, com pessoas carentes e vulneráveis na forma da lei. Isso faz com que aqueles alunos e os profissionais daqui estejam inteirados e alinhados com o processo humanitário do direito. Porque eu acredito que nós vislumbramos não só o aspecto jurídico, mas a partir do momento que a gente tem esse acolhimento e esse atendimento diferenciado a essas pessoas vulneráveis, eu acho que a gente cresce como um ser humano, como pessoa, e não só como um profissional. Eu espero, de alguma forma, que não só eu, mas que todo o corpo administrativo aqui do NPJ tenha ajudado, tenha dado algum tipo de solução, de auxílio, que eles tenham se sentido amparados aqui, que é o nosso principal objetivo aqui. Realmente, quem estiver precisando resolver o seu problema, chega aqui, pergunte ao pessoal que vai explicar direitinho e você vai sair daqui feliz da vida como eu. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho